Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar se vale a pena ou não ler a trilogia A Rebelde do Deserto. Pra você que não conhece, a trilogia é composta por A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono e A Heroína da Alvorada. Os três livros foram escritos pela I Will Hamilton, eu acho que é assim que se pronuncia. Aqui no canal, se eu não me engano, tem vídeo do primeiro e do segundo livro. Se não tiver do segundo, vai ter resenha lá no site e também tem a resenha do terceiro livro lá no site também. Então se você quiser saber uma opinião separada por cada uma dessas histórias, só cumprir o link aqui na descrição. Então nesse vídeo já, né, chega de uma relação, vamos dar a opinião geral da trilogia. Então se vale realmente a pena você ler esses três livros. Eu já fiz esse tipo de vídeo em algumas outras séries, então se você quiser pode ver aqui nos cards também. O primeiro livro, ele nos apresenta a história da Amani, que é uma menina que ela é órfã. E ela tem meio que um apelido de bandida, porque ela sabe atirar muito bem. E ela tem os olhos azuis, e aí o apelido dela é a bandida dos olhos azuis. Logo no iniciozinho do livro, ela tá participando de um campeonato de atirar. E aí rolam umas confusões em que ela tem que fugir, e aí aparece um cara que ela foge junto com ele. E, ah, mais pra frente você vai descobrir que ele é uma pessoa muito importante. Não vou, né, entrar em muitos detalhes. Uma coisa que eu achei incrível, que, né, acontece desde o primeiro livro até os outros dois, é que o desenvolvimento da Amani é maravilhosamente bem. Ela se desenvolve, ela cresce de uma maneira muito absurda, e ela praticamente vira uma pessoa diferente. E isso é uma coisa legal, porque até mesmo no último livro, os personagens, eles acabam fazendo meio que umas retrospectivas, e eles vão pensando sobre como que a vida deles mudou ao longo de todo esse tempo. A partir disso, a gente também já entra numa outra questão, que é que a história que a gente ia apresentado nesse primeiro livro aqui, que é até bem pequeno, não se compara com o que vai vir a ser nesse terceiro livro, que também já é maiorzinho. Entre essa história e essa daqui, existem muitas reviravoltas. Eu não posso falar nem a metade do que realmente acontece, porque se você ainda não leu nem o primeiro livro, você vai levar uma surra de spoiler. Muito incrível a forma que a autora, ela conseguiu construir um universo, que ele é grande em pessoas, no caso, em personagens. Ele é grande em espaço, porque ela fala sobre vários países e várias culturas e cidades diferentes, em que a gente vai passando por elas ao longo dos três livros, e também é grande em questões culturais, digamos assim. Porque a gente é apresentado também, no primeiro livro, a uns seres mágicos chamados de genis. São seres mágicos que eles são imortais, e eles têm alguns poderes diferentes. E é como se eles fossem os deuses, lá das histórias gregas, e eles acabam tendo, de vez em quando, filhos com humanos. E aí, acabam surgindo esses seres que são híbridos de humanos, como os de genis. A partir do segundo livro, no caso, no plot twist que rola no primeiro, a gente já entra no segundo com uma visão totalmente diferente, em que a gente descobre muito mais sobre esses seres mágicos, e o como que eles estão envolvidos aí dentro dessa história. Tanto no segundo, quanto no terceiro, a gente descobre ainda mais sobre a criação do universo, e o como que esses seres mágicos, eles fizeram parte disso, e tem uma história que é sensacional. Resumindo bem, assim, cada livro, esse primeiro aqui, ele é muito mais sobre a Amani, ou sobre o como que é a vida dela, e esse momento aí em que ela tá viajando pelo deserto junto com esse cara. O segundo livro já é mais a introdução do que de fato vai vir a ser a trilogia, e ela vira basicamente a história da revolução, pra acabar com o governo ditador que tá tendo no deserto como um todo. E o terceiro livro, lógico, é o encerramento, é o como que todos os dois livros se juntam pra chegar nisso aqui. Acho que a coisa que mais me conquistou dessa trilogia foi justamente o final, porque a autora conseguiu fechar os três livros, e ainda mostrar que as coisas que realmente aconteceram, elas viram lendas e viram histórias. Se você gostou do salto temporal que tem em A Relíquia da Morte, que eles avançam, se eu não me engano, dez anos, pra ver os filhos do Harry indo, você vai adorar o final disso aqui, porque ela avança ainda mais, ela vai avançando várias vezes, pra você ver como que foi a vida deles, de quem sobreviveu no caso, né, porque muita gente morre, e isso é um outro ponto que a gente tem que comentar, porque a autora não tem pena de ninguém, é tipo Game of Thrones, ela sai matando todo mundo, e isso é uma coisa que pode te dar até apreensão ao longo do livro, porque você não sabe quem é que vai sobreviver, principalmente no final do segundo, e o livro inteiro do terceiro. Muita gente morre, muita gente importante, então já segura o seu coração. É um final maravilhoso que eu adorei muito, mas não é um livro perfeito, no caso não é uma trilogia perfeita. Como eu também comentei no vídeo do Vale a Pena Não Ler A Rainha Vermelha, esse livro aqui tem o mesmo defeito, que é justamente o iniciozinho nunca ser tão bom quanto o final. Então você se arrasta muito pra ler o início, até você realmente começar, tipo, a ficar frenético e ler tudo até o final. Se fosse realmente pra indicar, eu acho que eu indicaria já dando esse aviso pra vocês, de que realmente o início vai, não vai ser aquela coisa que vai te prender. Se te prender, ótimo, então você vai adorar mais ainda o final, mas se você não conseguir ficar preso ali na história, faz um esforço que geralmente o final dos livros vale muito a pena, principalmente pelos plot twists que vão acontecer. E pra encerrar, também temos aí que comentar o romance da Armani com as várias pessoas que vão aparecendo ao longo da trilogia. Eu achei muito legal porque a Armani, ela não se prende a uma pessoa, ou seja, ela é autossuficiente e ela consegue fazer as coisas sozinha, mas acaba que ela sempre fica tendo que procurar alguém ou alguém procura ela. Então ela deve ter uns três romancezinhos ali ao longo do livro. Eu achei o romance bem superficial, tem alguns momentos, eu achei muito abrupto essas mudanças em que você simplesmente tem que aceitar que elas estão apaixonadas e é isso aí. Mas no último livro tem uma coisa que eu gostei muito porque fala muito sobre essa questão do amor e o como que eles estão interlaçados e tudo mais. Enfim, tem uma cena super bonitinha que essa cena realmente me conquistou, mas que não conseguiu mudar ainda a minha opinião porque realmente tem alguns momentos ali que a gente só tem que aceitar. Essa daí é a minha opinião sobre a trilogia. Se eu tivesse que dar uma nota, eu acho que eu daria um 4. 4.5 pelo final, porque o final realmente é muito bom. Mas a gente não pode esquecer que realmente tem alguns momentos que a gente tem vontade e desiste de ler. Mas enfim, é muito legal, eu adorei muito. Ela soube criar um universo, um personagem, uma religião praticamente e tudo isso de uma forma muito plausível em que você vai aceitar e que você vai se entregar para aquela história. Se você ainda não leu e quiser ler, você pode comprar os livros aqui na descrição pelo link da Amazon que você vai estar ajudando o Estante Quadrada a continuar crescendo e com futuros projetos que estão aí por vir. Então se você quiser ajudar, é só comprar aqui pelo link da gente. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Me diga o que você achou da trilogia, se você já leu o primeiro livro, o segundo ou o terceiro. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!